É aquele vídeo do fantasma, né? Que o cara queria fantasia pura. Isso. E acabou se arrebentando, né? Uhum. Não teve? Teve. E aí você falou do Facebook, etc. É. O cara declarou isso um pouco depois do vídeo e guardei pra você ouvir. A fantasia é bem mais prática, cara. Enquanto real dá mais trabalho. É complicado. A fantasia você monta do seu jeito e tem o final que você quer. Quer saber então? Sim. Eu prefiro a fantasia. Até ele virar... A declaração dele. O nada. Como ele já virou. Olha onde ele tá. Ele virou um nada. Menos que o fantasma. Menos que a fantasia é aquele que a adula. Ele virou um porcaria nenhuma. Menos que é o gudão doce. A fantasmagoria tem mais concreção do que ele. Meu filho. Você vai se tornar menos do que nada. Você já é menos do que nada. É um covarde existencial. Um grande covarde. Nojentamente covarde. Horrorosamente covarde. covarde. Sex gayser. Sex gayser. Sex gayser. Covarde. Tá novo? Espera mais 20 anos. Você vai ver onde essa fantasia vai emburacar. Nossa. Eu provavelmente já não esteja aqui pra responder quando você escrever. Se for daqui a 20 anos. Mas... Seu futuro está garantido. Você já está sepultado num buraco de coisa nenhuma. E a sua mente vai ficar tomada por todos os ventos do nada. É a profecia da verdade sobre a sua vida. Viva com as consequências. Nem tente ser feliz porque a desgraça é certa. VNV TV. O canal é você.